Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui nós falando aqui o Leonardo Carvalho. Vim trazer para vocês hoje um vídeo que me impactou muito, tá? Eu vou falar para vocês desse curso Net Milionário que é do Reuter, que é esse menino aqui, que é um menino novinho, de 22 anos. Tá vendo? Olha só. Esse menino, ele conta uma história que assim, não tem como você não ficar impactado com essa história. O que acontece? Ele tem 22 anos, ele aprendeu o marketing digital faz pouco tempo, tá? Ele aprendeu com o Pedro, que é um amigo dele. Ele pegou o pouco que ele sabia, botou em prática, aplicou e ele teve um resultado incrível, ele fez mais de um milhão em menos de um mês. E como é que ele teve esse resultado? Ele junto com outros, ele e mais dois sócios, o Pedro e mais outra pessoa, fizeram um produto que ficou em primeiro lugar lá na Monetize, que é a plataforma de mês de pagamento, e ficou com 100 bases, que é o topo, e vendeu muito, tá? Então assim, aí você deve perguntar, caramba, como é que um menino tão novo assim consegue fazer aí, ó, mais de um milhão em menos de um mês, sabendo pouco do marketing digital. Sim, primeiro que ele estava com as pessoas certas, tá? Segundo que ele aplicou, o que a grande maioria não faz no marketing digital. As pessoas ficam estudando eternamente e nunca botou em prática. Então assim, ele conseguiu botar em prática, e só a parte dele, né? Se você ficou chocado com esse valor de um milhão em um mês, aí saiba que isso evoluiu, né? Então assim, passado mais um tempo, ele já estava com 2 milhões e 200 aqui no método 3 de milionário, e no oráculo milionário ele está com 445. Isso é só a terça parte, né, na sociedade. Então assim, eu fiz questão, né, porque o curso que ele está vendendo aqui é um curso, ó, que está em promoção de 447, que é o valor normal de curso de marketing digital, ele está vendendo por apenas aí, ó, 7 meses de 8 reais, tá? Ou, não, 49,90 à vista, que é muito menos de uma pizza, muito menos aí que um lanche do McDonald's, tá? Que depois de mais meia hora você já está com fome. Então, gente, eu fiz questão de comprar o curso dele, tá? 49,90 foi uma merreca, tá? É muito barato para ter um curso disso. E, ó, posso falar, eu não terminei o curso ainda, porque eu comprei foi ontem, já fiz várias aulas, e eu posso falar para você o seguinte, tem muita sacada legal aqui, tá? Se você fica desmerecendo, ah, 49, não compra porque é muito barato. Aí outro, se eu não compra porque é muito caro, você tem que definir. Isso aqui é uma ótima forma de entrada, entendeu? No marketing digital. Se você não está entendendo como é que o cara fez o milhão, produto digital, monetize. Gente, eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, o link para você... Primeiro para você ver o vídeo de venda deles e entender o que eu estou falando. E você também, com certeza, você vai ficar impactado com o vídeo. E o resultado deles, o real. Então, você tem aqui a parte dentro do curso, que são vários, são 6 módulos, se eu não me engano. Tá? São 11 aulas no primeiro módulo. Depois você fala de loja virtual, também, comércio eletrônico, que também é uma oportunidade. Fala um pouco de dropshipping. Você fala de mercado de afiliação, mercado de marketing digital. Eu acho que é muito interessante, tá? Não vou ficar falando de todo o curso aqui, porque senão pode ficar cansativo esse vídeo. Mas eu recomendo para você o seguinte. Vai no link aqui embaixo, dá uma olhada, 49 merrecas. Vale a pena, tá? Dá uma olhada no curso dele, vê tudo o que ele fez. E se você entender o que ele fez, você vai ver que é super possível para você. Tem muita gente que, por causa da correria da vida, ela pega alguma coisa, uma tarefa automática e começa a fazer Uber e não tem tempo para mais nada. O cara acorda de manhã, entra no carro, fica o dia inteiro rodando, tá? E ele poderia fazer esse mesmo valor que ele faz no Uber, até mais, né? Bem mais. Porque ele pode escalar isso em casa, trabalhando, fazendo outras coisas, perto da família e ganhando dinheiro aqui, porra, pelo celular, tá bom? Então, assim, não é difícil para mim. Muitas vezes eu estou trabalhando e escuto o barulho de venda, né? Uma notificação de venda. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, esse aqui está sendo resultado para hoje. Por exemplo, eu vendi R$64, que é pouco, né? Mas ontem foi R$334, tá? É só você fazer uma conta aí, ó. R$334 vezes 30. Daria R$10 mil, se eu repetisse esse valor todos os dias. Às vezes vendo mais, às vezes vendo menos, tá? Então, assim, hoje, esse mês eu estou um pouquinho abaixo do mês passado. Mas, assim, a qualquer momento pode virar, porque a gente está trabalhando para melhorar isso. Eu tenho um saldo pendente lá de R$3.800, R$75, e um saldo total de R$4.200. Às vezes varia. Cada dia vai entrando o valor de venda, o mês passado. Então, assim, cara, não estou entendendo nada. O que é isso? Me explica, tá? Vou deixar aqui embaixo o link. Primeiro, faz o curso, R$49, muito barato. Segundo, vou deixar o link da Monetize, para você conhecer um pouquinho melhor, tá? Se você não está entendendo o que é isso. Vale a pena, sim. Isso aqui é só Monetize. Eu também tenho da Hotmart, tem mais R$5.500 lá na Hotmart. É super possível. 90% das pessoas não têm resultado. Por quê? Porque elas querem começar a fazer, fazem de qualquer jeito. Ou estudam e não aplicam, ou não estudam, não aplicam, não fazem nada e ficou falando mal no mercado. Então, assim, no mercado, onde 99% das pessoas, tá? De uma forma geral, estou falando do mercado de trabalho, CLT, tá? Trabalham para caramba a vida inteira, nunca não ganham nada. Você aqui, você trabalha de forma escalada. Ou seja, você bota um produto na internet, onde você, ao invés de vender para uma esquina, você vende para o Brasil todo, tá? Se você não está entendendo muito bem meu canal, que tem vários vídeos que eu explico, tem vídeo aí, volta nos meus primeiros vídeos, você vai ver que eu estava acabando de começar. E eu falava muito que eu tive comércio, trabalhei 10 anos com comércio. E, assim, aquela coisa de você, ah, faturei, sei lá, 70, 80, 100 mil no mês. Tá? Mas tu pagou tanta coisa, mas, no final das contas, não sobrou quase nada para você. Na verdade, sobraram dívidas, né? E o risco é gigante. Então, esse mercado aqui é o mercado que você trabalha sem estoque. Ou seja, os produtos são digitais, sem pôr produtos. E, melhor, você tem produtos físicos também que você pode vender, mas sem ter o estoque. Isso aqui é uma coisa revolucionária, tá? Então, assim, poucas são as pessoas que têm a coragem de entender e começar a ensinar uma coisa nova, tá? Mas quem está começando e está fazendo isso aí está encontrando no Ceno Azul. Então, gente, assim, o curso está aqui, tá? Recomendo fortemente para você começar a fazer, aprender. É a molecada nova, é um jeito extrovertido de falar. Por cair dentro, porque essa molecada tem muito mais para ensinar do que vocês imaginam, entendeu? Enquanto você fica aí preso na operação do teu trabalho, essa molecada tem tempo disponível para estudar em casa na internet. E quem está estudando está se dando bem, tá bom? Então, realmente, eles têm 22 anos, mas eles têm muito para ensinar. E pode ser isso para você, pode ser para o seu filho, tá? Então, recomendo fortemente aí para você investir esses 49 merrecas em conhecimento, tá bom, gente? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.